Olá, eu falo da Vandré Veículos, meu nome é Fabiano e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um Uno Mili, ano 2012, veículo duas portas, quatro pneus novos, uma olhada aqui pra vocês verem, olha aqui, tá vendo? Quatro pneus novos, na cor preta, esse é o Whey, tá? Vem com a proteção tipo de plástico aqui, né? Esse detalhe em plástico, aqui também, Whey, Mini Whey, beleza? Economy, Mini Whey Economy, aqui ó, beleza? É, o carro ideal aí pro trabalho, econômico, compacto, sensacional, pra quem procura um carro econômico, aqui o painel dele, já que eu vou mostrar aqui, tá? Vou mostrar pra cá, pra você olhar com mais detalhes na lateral dele, tá? Aqui ó Aí ó, Uno Mili 2012, esse carro tem muita história pra contar, fabricado desde 80 e alguma coisa, sensacional Aqui ó, então, tá aqui, deixa eu clarear aqui, o meu outro celular, aí ó, ficou bom pra vocês olharem melhor, tá? Então tá aqui ó, banco, beleza? Aí o sistema tradicional aqui do Uno, de levantar o banco, né? Levanta o banco inteiro, ó, já levanta o banco e dá um espaço grande aqui pra você entrar aqui atrás, beleza? Então tá aqui ó, consegue olhar aqui também, tá meio escuro, mas dá pra ver, tá? Carro limpo ó, carro limpinho, aqui interno, é um carro limpo, tá vendo? Agora, vou mostrar pra vocês aqui o painel dele, quilometragem, ó, 98 mil quilômetros rodados, painel dele Aí ele vem com um sonzinho também, tá sem a frente, mas vem com um sonzinho também Aqui o sistema do, de ar, né? Do, do ventilador, beleza? Direcionamento, intensidade do ar, beleza? E esse daqui é o desembaçador traseiro Tá lá, tá vendo o desembaçador traseiro? Você aciona ele por aqui, beleza? É, tá dizendo que tá ligado lá no painel, vou desligar Pronto É, a luz interna aqui, né? Aqui ó A luz Beleza? Vou mostrar pra vocês o cofre do motor agora Aí ó Motor Fire 1.0 Fiat Esse motor também é muito resistente E bastante econômico Bateria Reservatório de gasolina Lembrando que o carro é reflex Aqui ó Beleza? Aqui é o reservatório de água do Do para-brisas Beleza? E é isso Tá bom? Cofre do motor Aqui ó Aqui é de automóveis Cofreira Tal E E ele já vem com essa frente Uma versão mais atualizada dele, né? Pode observar aí ó Tá bom? Uou Escuro Mas vamos lá E é isso E aqui também ó Pra você ganhar mais espaço lá Mais espaço lá no porta-malas O estepe dele é aqui no cofre do motor Tá bom? Mas é Sendo assim Já que é um carro compacto Ele ganha mais espaço aqui no porta-malas Que inclusive vou mostrar pra vocês agora Beleza? Bom, aqui então Porta-malas já aberto Aqui eu tenho uma capa de banco Que estranho que tá isso aqui Mas tudo bem Aqui ferramentas Isso aqui ferramentas E essa aqui é a capa de banco O porta-malas dele é relativamente interessante Por conta do tamanho do carro Então O porta-malas também Deixa eu tirar isso aqui Pra ficar melhor de ver Que é a capa do banco Aí ó Ficou melhor de ver, né? Aí ó Tá muito escuro aqui atrás Mas dá pra vocês verem Beleza? Tem um tampão Aí ó Porta-malas Vamos ver aqui dentro Olha lá ó Dá pra ver Isso aqui é ferramentas É o macaco O antigo proprietário Colocou uma bolsinha Pra não ficar nada solto Beleza? Então é isso Fiat Uno 2012 Way Mili 1.0 Fire Beleza? Carros como esse Você encontra aqui Na Vandré Veículos Vou mostrar a loja pra vocês Pera aí Ó Então aqui É a fachada da loja Ó Tá vendo? Fica bem no centro Bem localizado aqui ó Tipo Bradesco Aqui Posto de gasolina Tá vendo? Então Veículos como esse Que eu mostrei Você encontra aqui ó Pode chamar no Whatsapp Pode ligar aqui ó Que você vai falar direto comigo Fabiano Ou você pode ligar no Fixo também ó 41, 42 Beleza? Fabiano E é isso Vandré Veículos Aqui você pode